Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Os candidatos que vão participar do exame nacional do ensino médio, o Enem, neste ano, vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências da natureza e matemática. O edital da prova foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os estudantes vão ter 5 horas para fazer a prova no segundo dia e 5 horas e meia no primeiro dia. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação Linguagens e Ciências Humanas e, no segundo dia, as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Os 30 minutos a mais da prova de Ciências da Natureza e Matemática era um grande e importante pleito de milhares de estudantes em todo o país. Este ano, 2018, nós teremos uma nova aplicação do exame e eu quero crer que acontecerá dentro do programado, dentro do previsto e com tudo funcionando de forma absolutamente a partir do que está planejado. As inscrições deverão ser feitas das 10 horas do dia 7 de maio às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio deste ano. A taxa de inscrição foi mantida em R$ 82. Presidentes do Brasil e da Colômbia destacaram a importância do investimento na primeira infância como forma de combater as desigualdades e garantir um futuro melhor para as famílias mais pobres. Os dois chefes de Estado falaram durante um seminário internacional realizado em Brasília. Primeira infância. Para discutir o tema, Brasília cedia nesta semana um encontro internacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Nick Fabian Sik, destacou a importância brasileira na área, o Programa Criança Feliz. Desejo destacar e parabenizar a criação pelo governo brasileiro do Programa Criança Feliz em 2016. É um programa altamente inovador, que se nutre e conjuga os melhores saberes e práticas nacionais e internacionais. É um programa importantíssimo para assegurar o bem-estar presente e futuro do Brasil. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que o Criança Feliz já é uma realidade, que será referência para outros países. O Criança Feliz faz o acompanhamento semanal de gestantes e crianças de 0 a 3 anos que participam do Programa Bolsa Família, além de menores até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo e é pago para pessoas com deficiência. A embaixadora do Programa, a primeira-dama Marcela Temer, apresentou uma experiência vivida com o Criança Feliz em Águas Lindas, município do estado de Goiás. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. E não muito longe daqui da capital, eu tive a oportunidade de testemunhar a relevância do trabalho dos visitadores do Criança Feliz às famílias beneficiadas. Na cidade de Águas Lindas de Goiás, eu conheci a senhora Erenilza dos Santos, aliás, nós, Osmar, conhecemos a senhora Erenilza, que é mãe de nove filhos, entre eles a pequena Bianca. E nós vimos de perto o carinho e dedicação da visitadora com essa bebê, que na época era recém-nascida. O Criança Feliz envolve ações de saúde, educação, cultura e direitos humanos. Tem 2.700 municípios no programa. Em cerca de 2.000 deles, os domicílios recebem visitas. São quase 210 mil crianças acompanhadas. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados, e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza. Em visita oficial ao Brasil, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que há dois anos foi criada na Colômbia uma política de Estado voltada à primeira infância, como é o caso do Criança Feliz no Brasil, e que a iniciativa ajudou com o processo de paz no país. Durante o encontro, foi criado um comitê gestor interministerial, formado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos. O objetivo é fortalecer as ações em prol do desenvolvimento infantil. O presidente Michel Temer destacou as iniciativas latino-americanas voltadas à primeira infância. Há uma coincidência muito grande entre os programas que o nosso ilustre presidente Santos insetou na Colômbia e os programas que estamos fazendo aqui no nosso país. Mas a ideia básica é esta, quer dizer, estes encontros são muito importantes, porque eles servem para nos despertar. E nós vamos agora até a Expo do 8º Fórum Mundial da Água, o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. A repórter Carla Wattier está lá e traz para a gente informações sobre o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. O Fórum Mundial da Água também abre espaço para o reconhecimento de boas práticas no uso sustentável dos recursos hídricos. Hoje é dia de entrega do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Ana Carolina Deveza, que é a coordenadora-geral do Prêmio. Ana Carolina, como é que funciona então essa premiação? O prêmio acontece em duas etapas, uma nacional e uma internacional. A etapa brasileira recebeu nesse ano 40 trabalhos de todas as regiões do Brasil e o vencedor vai representar o Brasil na etapa internacional. Como é que é essa premiação? O que o vencedor recebe? O vencedor recebe um prêmio em dinheiro de 8 mil reais, a escola e o orientador também. O vencedor vai também para Estocolmo com tudo pago. E é importante também porque promove o engajamento de toda a comunidade escolar, né? Sim, a gente acredita que o jovem faz parte da solução. E no Brasil nós temos muitos problemas de recursos hídricos, então essa é uma grande oportunidade para eles se engajarem. Obrigada Ana Carolina pela entrevista. E eu vou conversar também com o Matheus Silva, que foi finalista da etapa nacional no ano passado, finalista brasileiro. Matheus, como é que foi então participar dessa premiação? Foi uma experiência incrível e surpreendente. Como é que foi o projeto que vocês levaram aí, que ganhou aí a final, a etapa brasileira? Sim. O meu projeto era um equipamento que realiza o tratamento de água nas cisternas do semiárido. Ele era totalmente de baixo custo, pois utilizava canos de PVC e apenas água, sal e energia elétrica. O que você fez com o dinheiro do prêmio? O dinheiro do prêmio a gente acabou investindo na própria viagem, fizemos um curso de inglês, que acabou ajudando bastante para o nosso futuro. Infelizmente não deu para o Brasil, né? É, no ano passado nós não conseguimos levar o prêmio internacional, mas esse ano a gente torce muito para a equipe brasileira, que vai representar o Brasil lá. É isso aí, mas já vale a sua participação bem. Só lembrando então que a etapa internacional vai ocorrer em agosto, em Estocolmo, na Suécia, e a gente está então torcendo para o Brasil. Carla Wattier, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho